E galera, nesse vídeo eu trago para vocês a galeria Lite da One UI 4.1, que está disponível aqui para qualquer smartphone Android, beleza? E muito interessante, eu já deixei aqui alguns outros aplicativos da Samsung que eu trouxe aqui para qualquer smartphone Android disponível para download. Então aqui a gente tem meus arquivos, o relógio Samsung Music Play de Músicas, calculadora e agora bora falar da galeria. Então o Lite já diz, é uma versão mais básica do aplicativo, tá? Bora entrar nele aqui, bora ver o que é que ele tem para nos oferecer, beleza? Então temos aqui a aba de álbuns, temos a aba de pictures, que seria justamente a linha do tempo, das fotos e tal, organizado em data, beleza? E os álbuns aqui realmente é a tela padrão de todas as galerias, tá? Então não tem muito segredo, temos aqui essa identidade visual da One UI, beleza? Aqui na parte de configurações, né? A gente tem um atalho para câmera, um atalho para edição, né? Então a gente consegue estar selecionando diversas pastas para compartilhar ou fazer uma exclusão aí de todas, né? Sort, tá? Isso aqui seria justamente a ordenação, né? Das pastas, se é uma ordenação customizada, uma ordenação para nomes, né? Ordem crescente ou decrescente, tá? E aqui em cima temos aqui a parte de criar mais um álbum, né? Criar mais uma pasta aqui, né? A gente consegue estar transferindo fotos para lá e etc, tá? Aqui na parte da pasta mesmo, né? A gente entra aqui, ó, deu uma leve travada aqui, não sei o que que está acontecendo, ó. E cara, já descobrimos o erro aqui, não sei onde foi que eu toquei, em qual momento ela começou a travar, que tem sido ali na parte onde a gente selecionou alguma coisa ali nas configurações, ele já fechou aqui, beleza? Mas bora entrar aqui, bora reiniciar esse aplicativo para a gente ver o que é que temos disponível aqui, tá? Novamente, meus três pontinhos, tá? A aba de editar, a aba de compartilhar. Split View seria aquele modo... As fotos vão, né? Passando um andar a outro. Não, na verdade, não. Ele criou um menu aqui, né? Um menu onde temos as pastas aqui, né? Isso tem lá na galeria realmente, tá? E temos aqui o álbum do lado, bem interessante. Temos aqui o modo standard, onde ele volta ao normal. Eu particularmente gosto mais do Split View, mas beleza, bora deixar assim por enquanto, tá? Pode ver o que a gente tem aqui em Sort By, que seria também a parte de ordenação, né? Dos arquivos dessa vez, tá? Pode cancelar aqui. A gente entra na imagem, tá? Aqui embaixo temos diversas funções que foram tiradas, né? Na galeria original. Então aqui a gente tem apenas a aba de compartilhar e a aba de excluir, né? E aqui temos os detalhes do arquivo, tá? E temos a opção de setar, né? Como plano de fundo. Bem interessante, tá? Então a gente vê que é uma galeria bem simples, tá? Basicamente é tudo isso que ela tem pra oferecer, tá? Leva aqui o link e vai ficar na descrição. Galeria Lite bem básica mesmo, tá? Pra você que tenha aí outro smartphone, você tem um Motorola, você tem um Xiaomi. Eu sei que é a identidade visual da Samsung aí no seu smartphone, cara. Diversos aplicativos aí. Tem até Launcher, tem Wallpapers aqui no canal também, tá? E vai sair aí a nova One UI 5.0. Já tá sendo desenvolvida, já tem beta, já tem várias novidades aí. E eu vou tá trazendo também todas as novidades aqui no canal para vocês a respeito disso, tá? Então, cara, se inscreve no canal, deixa o like aí, que é muito importante. É uma ação grátis que vocês fazem aí por mim. Cara, me ajuda demais, beleza? Então, muito like aí, beleza? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui para mais dicas, tá? É só acessar o canal, né? Diversas dicas para Android aí. Customização, dicas de aplicativo, tá? Tudo nesse sentido aí. Realmente bem legal. Uma variedade muito grande de vídeos aí. Então eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. E fui! Fui!